Amigos e minhas amigas, a você que nos acompanha nesse momento, nós estamos aqui em São Geraldo do Araguaia Nós vamos conhecer um pouco da história do Sr. Antônio Carlos e da Dona Andréia Antônio Carlos que fez um vídeo e jogou aí nas redes sociais e chegou até um amigo nosso Ele viu esse vídeo e pediu pra gente vir até aqui pra gente gravar um vídeo com a família do Sr. Antônio Carlos Ele se comoveu com a história e é o Sr. João, que é conhecido como Sr. João da Masterboy Que está lá no Pernambuco, na capital Recife e pediu pra gente vir conhecer um pouco da história do Sr. Antônio Que ele junto com seus amigos quer ajudar a realizar o sonho do Sr. Antônio e da Dona Andréia Vamos chegar pra cá, vamos conhecer aqui o Sr. Antônio e a sua família Aqui no setor azulão, aqui em São Geraldo do Araguaia Vamos chegar pra cá, aqui está o Sr. Antônio, a família toda está nos aguardando E aí moça, bom dia, tudo bem? Tudo bem Dona Andréia está esperando o bebê Bom, né? Beleza, então mocinha Pois é gente, nós estamos aqui, Sr. João Como o Sr. nos pediu Nós estamos aqui hoje na casa do Sr. Antônio Carlos, Dona Andréia A criançada aqui Pra gravar um vídeo, o Sr. que viu o vídeo E hoje nós estamos aqui pra o Sr. Antônio Carlos contar um pouco da história O Sr. Antônio Carlos que é um morador aqui de São Geraldo do Araguaia Tem 42 anos, né Sr. Antônio? 42 anos, é 42 anos E o Sr. gravou um vídeo E no vídeo, esse vídeo rodou aí nos grupos, nas redes sociais E o nosso amigo Sr. João, que está lá no Pernambuco Pediu pra vir até você, ouvir um pouco da sua história E você contar agora, qual é o seu sonho mesmo? Rapaz, meu sonho é que eu esteja na minha casa própria O meu sonho é ter minha casa própria Pra minha família aqui viver mais tranquilo Mas não ter mais conforto, né? Isso E essa casa aqui que minha mãe me emprestou pra mim Morar aqui até eu arrumar a casa Mas aí eu consegui comprar o lote Consegui comprar o lote Mas aí não tenho o vídeo pra mexer na casa Pra mexer na casa Só ganho o salário E o salário, como vocês sabem, não dá pra nada Com o pai de família Dá de comer tanto de filho aqui Mais uma barriga aqui, ó Como eu estava vendo aqui, né? É puxado, aí não dá E eu pedi uma ajuda de todos os amigos Aqueles que não é amigo também Mas que viram esse vídeo e que vai vir também Se comover, né? E ver minha situação Que é um pai de família Um batalhador, trabalhador Bem pequeno Que trabalhei pra achar que entrar na minha família Pra ter mais coisinhas E aí? Eu estou aleijando com os amigos Eu tenho certeza que o povo brasileiro ainda tem um coração bom ainda Muita gente nesse Brasil Tem muita gente do coração bom E que vai me ajudar com fé em Deus Fé de todos E você também Que é um batalhador também Que eu vejo falar de você Eu não conheço muito bem não Mas só na sua história Que eu vejo o povo Que você é uma pessoa muito boa Que está enfrentando Nós realiza o nosso sonho também E Deus abençoe você e a todos Que nós vamos ajudar E vai dar tudo certo Assim igual o seu João Lá do Pernambuco Que se manifestou e pediu Começou a fazer contribuição Pedir pra ele mandar todos os comprovantes Das pessoas que está doando Porque na hora que a gente for lá comprar o material Eu vou mostrar os comprovantes pra você O valor que ele mandou E ele vai conseguir mais ajudas A Dona Andréia Quer falar alguma coisa? Não Eu ia falar a mesma coisa Que ele já falou, né? A gente tem que Na casa vai ligar Pois é, hein? Então o seu João está aqui A família Do Do Seu Antônio Carlos Dona Andréia Nossa amiga corintiana aqui Um jovem A mocinha é a mais nova, né? Tem quantos anos? Nove Esse aqui é o mais velho? Quinze anos A mocinha Essa aqui é a sua amiga Essa amiga Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha Essa aqui é a sua mãe Pronto Esse é o amiguinho Então a gente pode mostrar um pouco da casa aqui Pra nós mostrar pra o O seu João A casinha aqui, como você está vendo É bem apertada Mas aqui é onde que você está passando Como se diz, uns dias Com a ajuda da sua mãe Que deu esse terreno aqui Mas o sonho dele É ter a casa própria dele Conseguir o terreno com muitas lutas E agora está precisando de material E a gente Junto com o seu Antônio A gente vai dar Com o seu João lá No Pernambuco A gente junto com os amigos nossos também aqui Vamos dar essa força E vamos abraçar a causa E vamos ajudar O seu Antônio Carlos A Dona Andréia E a sua família Vamos mostrar Olha aí A casa aqui Muito apertada Simples Vamos entrar aqui Quintal fora Aqui a casa é bem baixinha Mas assim É onde que você está passando Uns dias aqui Ainda agradecer a Deus Por isso Que sua mãe Deu essa casa Pra você passar uns dias E eu tenho fé em Deus Que com a ajuda Do senhor João Seu João Conhecido como Masterboy Lá no Nordeste E vários amigos Que ele tem lá Nós vamos conseguir Uma boa ajuda Pra lhe dar essa força E iniciar Assim que iniciar a obra Vai vir outros amigos Vai poder ajudar Com qualquer quantia Gente que eu falei Você vê se pode ajudar Com o dia de serviço Com o cimento Né Antônio Toda ajuda é bem vinda É bem vinda O Antônio hoje Ele trabalha E ele sustenta A família dele Com apenas um salário mínimo Então fica difícil Pra um jovem Igual ele tem 42 anos Tem uma família Hoje pra você construir Fica um pouco difícil Se você não tiver ajuda De alguém E o sonho dele É a casa própria E vai realizar Vamos ver aqui No quintal Aqui Ele quer mostrar Aqui Ele quer mostrar Aqui O banheirinho Que nós banhamos Aqui as meninas Pode mostrar Pode mostrar O banheiro aí Não pode ter Que a gente quer não Olha aí Banheirinho Esse aqui Pode falar Pra as câmeras Aqui Pode falar Pois é O banheirinho Esse aqui Que nós temos Nem o banheirinho Que nós Banhar direito Não tem Ela já mostrou Aqui Agora você Mostrou um pouquinho Aqui pra fazer Bem Isso Na verdade Vamos mostrar Mais a casa Aqui Como que você mora Na casa Como que é A casa dele Aqui Porque Na verdade A gente está buscando Ajuda Junto com o seu João Com os amigos Para que nós Para que nós possamos Realizar o sonho dele Quero agradecer Agradecer ao senhor E todos os amigos Do senhor Que já vem Fazendo essa ajuda Para o nosso amigo Antônio Carlos E a dona Andréia Tenho certeza Que em breve Você vai iniciar Sua obra Com a ajuda Do seu João A nossa ajuda E nós vamos gravar Pode ser mais ainda E fico muito grato Por isso E é só isso Que mais não Que é triste No Instagram E no Facebook Que Deus abençoe Todos vocês E que Deus abençoe O Antônio Carlos E a Andréia Que vai dar tudo certo